Essa é a nossa futura casa Esses são os últimos tijolos, eu espero Essa é a minha motinha, completou 20 anos Já é maior de idade É uma mocinha jovem Tem muita vida pela frente Tijolos da cerâmica Congonhas A plaquinha do conceito, arquitetura Aqui são as telhas Direto de Monte Carmelo Três mil duzentos e cinquenta Aqui é a nossa garagem Está toda escorada Corredor Esse é o único corredor que tem O corredor entre a casa e o muro Porque a casa não tem corredor Muita tábua Esse coramento que já foi usado Já foi tirado Tijolo De dez Que sobrou Quintalzinho meio sujo Monte de areia Monte de areia E aqui é a nossa casa A parte que está vendo lá em cima É onde vai ficar a caixa d'água E o aquecedor solar Janela da direita Quarto do José Pedro Janela da esquerda Quarto meu e da Milca Agora vamos conhecer o interior da casa Aqui é a área de serviço Interligada A cozinha Aqui nós temos a sala Nessa parte clara Uma porta de vidro Com área de luz E um jardim Tudo isso é a sala Aqui nós temos A biblioteca Toda a nossa bagunça de livros Vai se acabar um dia Quando essa biblioteca ficar pronta Aqui nós temos Portão menor Essa parte vai ser quebrada Ficou muito feia Construiu uma mais bonita Aqui nós temos o cômodo da Milca Onde ela vai colocar as coisas de EVA Vai ser a lojinha dela aqui Ao lado da lojinha Nós vamos ter um lavabo Se algum cliente Precisar usar o banheiro Alguma visita na casa Aqui voltamos a sala A direita o jardim Cozinha Sala de jantar Agora nós temos acesso Ao banheiro Social Aqui o quarto do Eliabe Quarto do José Pedro Quarto meu e da Milca Os três quartos Foram desenhados Para receber futuramente O guarda-roupa embutido E aqui O banheiro Da suíte Presidencial Agora nós vamos A parte superior Onde está sendo preparado Para receber o telhado Umas lajotas Que ainda vão ser usadas Umas canaletas Que ainda vão ser usadas E aqui a escada de acesso A laje Subir essa escada Sozinho é muito fácil O difícil é com uma lata de concreto Aqui tem mais Tijolo Nós temos uma vista Dos arredores Do bairro Esse terreno Baldia do Ibel Casa do reverendo Salvador De verde Laranja Do reverendo Gilson Aqui a casa do reverendo Paulo Essa parte é o telhado Sobre a garagem Nós temos mais paredes Outras paredes Isso que parece um T De cabeça para baixo É uma viga invertida Para sustentar O teto Da sala Porque a sala é muito grande Aqui nós temos o local Onde vai ser colocada A caixa d'água E os equipamentos Do aquecimento solar Ao fundo Esse terreno está sendo preparado Para a construção Da futura casa Do reverendo Roberto É uma casinha Modesta Pequenininha São só 500 metros De construção É quase uma palafita Nós temos agora O interior Onde vai ser colocada A caixa d'água Em cima dessa laje Espaço aqui Não vai faltar Mais laje E aqui É o fundo da casa Ali é o quintal Do reverendo Paulo A casa Pézinho de manga Florido Já está na época Hoje é dia 24 De julho De 2011 Como a laje Da caixa d'água Foi feita há dois dias Ela precisa ser aguada Agora eu vou aproveitar Para molhar a laje Visão panorâmica E no ar Oi Tchau Tchau Hãel